Olha, o Esporte Campeão foi até o Vegel, Praça Santa Tereza. A pista é de skate e o nome é da nossa grande figura, Carolzinha. Lá foi promovido o evento Abril para o Skate Festival Esporte Campeão. Veja! E aí, Canuto! Eu tô aqui no bairro da Ponta Grossa, nesse Domingão Ensolarado, pra fazer a cobertura do Abril Pro Skate. Essa que é a primeira edição do evento que tá sendo organizado pela Federação Alagoana de Skate. E a garotada tá muito empolgada com esse evento. E nós vamos fazer a cobertura de cada momento e mostrar pra vocês como é que funciona essa competição que vai ter fotografia, aulão e aquela disputa entre os meninos e as meninas. Vamos conferir? O dia perfeito para a prática de skate. Pista cheia de atletas, do menorzinho até o adulto. Distribuição de sorvete para amenizar o calorão e uma empolgação nas manobras, que somente os praticantes podem explicar. O Abril Pro Skate veio pra ficar, pois em sua primeira edição já vem trazendo atletas de outros vizinhos, como o estado de Pernambuco. Conversamos com a pequena Maria Clara, do município de Cabo de Santo Agostinho, de apenas 10 anos, que está animada para a competição. A movimentação tá muito boa, a pista tá bem, a gel passa muito boa e os correm mal principalmente. A mãe da Maria Clara acompanha a pequena atleta em diversas competições. Ela fala da importância de incentivar a menina no esporte, seja onde for. Tá sendo ótimo estar com ela. É o sonho dela de ser skatista profissional e a gente tamo aí na luta. Sempre junta. Vamos ver onde é que a gente vai chegar. O skatista lagoano Marlon Neves mora no bairro do Benedito Bentes. O jovem de 14 anos vai participar da competição na categoria iniciante. E está em busca de um bom resultado. Eu vou participar na categoria iniciante. E vamos ver no que dá. É a segunda vez que eu tô participando de um campeonato, principalmente aqui em Maceió, que tem pouco, pelo menos por aqui. Agora é só tirar o nervosismo do peito. O Abril Pro Skate foi idealizado pelo Kennedy de Paula e contou com o apoio do programa Esporte Campeão. Além do incentivo à prática desse esporte, que só cresce no país devido aos bons resultados conquistados por atletas brasileiros em mundiais e olimpíadas, a organização mostra seu lado social com a arrecadação de alimentos que serão destinados a uma instituição. O organizador comentou sobre a primeira edição do evento esportivo e sua importância para movimentar a agida de competições nessa modalidade. Hoje a gente tá iniciando, né, na verdade, as atividades da federação. É um evento que se chama Abril Pro Skate, né. Como estamos no meio de abril, a gente tentou fazer essa jogada. A gente tá fazendo pra realmente fomentar o esporte aqui no estado, pra movimentar a cena e tá vindo várias pessoas de fora, né. Até de Recife tem muita gente aqui, então o evento tá bombando. Presidente Kennedy, cara, fantástico, evento super organizado. Queria agradecer demais essa parceria, o nosso querido Cacheta, a todos os envolvidos nesse evento. Agradecer o Elenilson, que também é um grande parceiro, aos estados que vieram para o Festival Esporte Campeão de Skate, Pernambuco, Bahia, Sergipe. Foi muito legal, cara. Muito obrigado mesmo e contem sempre com o Esporte Campeão. Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.